Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, mas pode me chamar de Lu, gente! Finalmente vim com esse vídeo, né? Que eu falei pra vocês que eu ia vim com esse vídeo. Esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, gente, é maravilhoso. Eu já testei, mas vou testar aqui com vocês. Tanto é que eu já coloquei uma base aqui, ó, pra poder testar esse produto. Mas eu vou falar um pouco dele. Primeiro eu vou mostrar como é que ele é. Olha, ele é um líquido transparente. Olha a embalagem dele, com esse detalhe rosa. Aí ele é assim. Aqui é uma tampinha pra você... que o produto sai por aqui. Aqui é a escovinha, que eu vou mostrar pra vocês como pra que serve. E essa escovinha você pode retirar pra lavar. E aqui é onde vai sair o produto, olha. Aqui você aperta e sai o produto. Aqui, e ele é um líquido. Mas na hora de usar, gente, eu tô meio um susto e vocês vão ver. Aí, olha, você coloca a escovinha aqui, ó. Você tira pra lavar a escovinha, né? Que ela fica meio amarelada por causa do produto que você tá tirando. Na base, assim. E aí, ó, você coloca e fica assim. Aí você deixa aqui, ó. Coloca essa tampinha e pronto. Aí ele é assim, desse jeito. Eu vou falar pra vocês. Aqui, ó. Vou ler aqui o que tá dizendo, tá? Ele é um mousse de limpeza, sabonete facial, colágeno, antioxidante, demaquilante, revitaliza e hidrata, com extrato de camomila e aloe vera. Regano, todos os tipos de pele, uso diário. Aí, aqui atrás, tá falando o modo de usar. Com o rosto molhado, pressione a válvula, ativando a espuma. Já falei, né? O que vai acontecer. Aplique diretamente na pele, massageando em suaves movimentos circulares e enxague bem. Utilize uma ou duas vezes por semana ou quando desejar uma limpeza mais profunda. E ele faz uma limpeza bem profunda mesmo, gente. Aí, deixe longe de criança e se tiver algum efeito, melhor não usar mais, se tiver alguma reação. Mas é isso, gente. Daí, eu vou usar, vou ali no banheiro e vou mostrar pra vocês como que eu vou usar ele, tá bom? Gente, voltei aqui. Eita, essa luz do banheiro tá grando demais. Mas tá bom, né? É bom pra filmagem, mas tá bem forte. Então tá, gente. Bora lá usar o produto. Aqui é o produto. Você aperta aqui, ó. Daí, você tira. Deixa aqui no cantinho. E aí, gente, meu susto. Eu pensei assim, eu pensei que ia sair um líquido igual esse aqui, ó. Mas, enfim. Quando... Ah! E... É pra você passar com a pele molhada. Não esqueci, eu já esqueci. Vou dar uma molhadinha aqui na minha pele e já volto com você. Visto que ele serve como demaquilante, então deixei um pouco a base aqui. Dei uma... Coloquei um pouco de água pra ficar mais úmido, porque aqui pede pra ter um pouco de... Pra pele ficar molhadinha. Então, bora lá. Aí, você aperta assim, ó. Eu tomei um susto quando fiz isso aqui, ó. Aí, você aperta e... Devagarzinho... Circular... Ó. E aí, eu vou passar uma água aqui pra vocês verem, tá bom? Peraí. Tirar a espuma... Olha. Olha como tirou bastante. Não sei se vocês estão percebendo, mas como tirou bastante a base, olha. Olha que maravilha. Porque a base não sai só com água, né, gente? É difícil. Aí, base só com água. Pronto. Tirei daqui de baixo. Olha. Olha aqui. Não sei se tá dando pra ver a diferença aqui sem base, aqui com base. Olha. E agora, eu vou passar... Cuidado na região dos olhos. Pronto, gente. Voltei aqui. E eu tava secando o... Meu rosto com esse papel. E eu falei assim, ah... Por que não mostrar, né? O quanto que saiu de produto. Ó. Ó. Gente, isso aqui é realmente uma limpeza profunda. Onde eu não passei... Aqui sujou, né? Pode até ser sujado onde eu não passei. Mas, onde eu passei... Aqui, ó. Não passei aqui, ó. Aqui nessa parte direita. Aí, ainda tá com o produto. Ó. Mas, onde eu passei... Que foi aqui onde vocês viram... Gente, tira profundo. É bem profundo. Eu super recomendo. Tem desse na loja. Eu vou deixar aqui um... Se eu conseguir ainda o vídeo... Não sei se eu ainda tenho desse vídeo. Consegui mostrar pra vocês uma parte... Onde eu comprei esse produto na loja. É... Que tem outros. É... Tem essa mesma linha. Só que com outros componentes. Vou mostrar pra vocês também. Daí vocês... É... Quem sabe... Se tiver próxima... Uma loja de perfumaria. Ou uma loja de... De maquiagem. Assim, se tiver desse produto... Vocês testar. Porque eu... Eu amei. Ele faz realmente uma limpeza profunda. Tira, assim... Ajuda bastante a tirar a maquiagem. Porque como ele mostrou, né? É demaquilante. E eu achei o demaquilante... Muito bom. Maravilhoso. Tira, assim... O excesso mesmo. O que você colocou, ele tira. Então... Eu... Vale a pena investir. Vale muito a pena investir nesse produto. Eu encontrando o vídeo... Vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Aí vocês também vão ver o preço. Que eu esqueci o preço. Que faz um tempinho que eu comprei. Falei que ia fazer o vídeo. Mas aí não tinha feito ainda. E daí, assim que eu achar o vídeo... Coloco aqui pra vocês. E vocês vão ver o preço. Super amém, gente. Super amém. Não sei se vocês me conhecem. Mas eu gosto muito de fazer skincare. Porque... É... Fazer uma limpeza de pele... Vai ser... Vai... O resultado da maquiagem vai ser maravilhoso. Se você não tem uma limpeza de pele... Não cuida da sua pele... Você não vai ter um resultado muito bom na sua maquiagem. E outra, né? Você... Precisa realmente cuidar da pele. Uma pra quem usa bastante maquiagem. E outra por causa da... Da... Da poluição também, né? Então tem que continuar cuidando da pele. Deixar ela saudável. E... Sem vestígio de... De sujeira, né? Pra cuidar dela diariamente. Assim como ele mostrou, né? Você pode cuidar diariamente. Que não vai... E outra... E ele não agride. Por exemplo, ele não é um produto... Que você passa por aqui, ó. Eu passei aqui. Não é um produto que você... Quando vai estar respirando... Entra lá no seu nariz e... E... É... Irrita o seu nariz. Não. Também... Não aconteceu isso comigo, né? Eu não sei... De pessoa pra pessoa. Mas ele também deixou avisado... Que se você... Se você tiver alguma reação... Você parar com o produto. Mas eu indico ele... Porque ele fez uma limpeza muito boa. Muito boa mesmo, né? Mas você tem que ver se não faz... É... Não vai ser alérgico a isso. Aí aqui, ó, gente, ó. Aí eu passei uma água... Na... Na... Nessa escovinha. Vou tampar aqui. Pronto. Maravilhoso. Vou procurar o vídeo... Vou editar esse vídeo... Já vou procurar o vídeo pra vocês, tá bom? Pra vocês verem... O... O preço... O valor... Desse produto. Eu comprei lá na 25 de março. É... Comprei esse produto na 25 de março. E aí eu não sei se próximo a sua casa... Seja mais caro... Mais barato. Mas achando esse vídeo... Vou mostrar pra vocês... Quanto foi que ele custou, tá bom? E essa loja que eu comprei na 25 de março... É uma loja que eu amo comprar produtos lá. Porque é uma loja... É uma... Não é uma loja grande, mas... É uma loja que tem de tudo. O que você precisa da sua maquiagem tem de tudo. De tudo um pouco. Então, assim... Sempre vai ter o que você vai precisar lá. E aí eles investem também muito na área do skincare. Então tem uma prateleira só de... Mais de skincare. Onde você pode ver os produtos que estão em novidade. Como esse que eu vi na loja. Que estava com novidade. Então eu resolvi testar. Que eu gosto bastante desse tipo de produto de skincare. Então... Aí eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Vou ver se eu tenho um vídeo aqui. Se eu não tiver, vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Mas espero que tenham gostado da dica. Deixou bem limpinho. Gente, olha. Ai. É uma sensação tão boa. Você ter... Ficar com a pele bem limpinha. E aí limpinha e sequinha, né? Porque a minha pele é oleosa. Então... Gente, essa sensação de limpeza e a pele seca. Maravilhosa diária. E aqui é interessante que ele falou que é todo tipo de pele. Então... Tanto pele seca, como pele oleosa, pele mista. Pode usar esse produto. Que vai dar super certo. A não ser que você tenha alergia do produto. Aí você para de usar, tá bom? Mas na minha experiência deu super certo. Seca. Tá bem limpinha, bem sequinha. Bem gostosinha. Então... Eu amo essa sensação. Mas... Bora lá. Vou procurar o vídeo e colocar aqui pra vocês. E aí...